Como a gente viu na última teleaula, a indústria chegou no Brasil 100 anos depois de ter estourado a Revolução Industrial na Inglaterra. Ou seja, é no final do século XIX e no começo desse século que a indústria se torna realidade em algumas cidades brasileiras. Mas quem são esses empresários brasileiros? Quem é que está investindo na indústria? Muitos dos industriais brasileiros são imigrantes recém-chegados com algum capital e muita disposição para ganhar dinheiro. E tem também industriais que fizeram fortuna na agroexportação e nas casas comerciais. No começo, esses empresários enfrentam uma série de problemas. Um deles foi a concorrência das indústrias estrangeiras, pois o governo brasileiro até então não tinha ainda uma política que protegesse a indústria nacional. Mas, curiosamente, eles também eram criticados por aqueles que diziam que a indústria brasileira era artificial, dependente do governo e responsável pela carestia. E, para completar, tinha ainda a luta operária por melhores salários e condições de trabalho. Bem, essa pressão toda levou os empresários a criar associações de classe para defender seus interesses. Além disso, eles também passaram a difundir a ideia de que a sua riqueza era fruto do seu esforço pessoal e não de privilégio do governo. Mas, e os operários? Como viviam? Como eram os operários brasileiros? Só para você ter uma ideia de como era a vida dos operários brasileiros no começo do século XX, houve só um trecho do boletim do Departamento Estadual do Trabalho, citado por Maria Auxiliadora Guso de Deca. Diz o seguinte o documento. A duração do trabalho diário é de 11 horas úteis. Trabalham nesta fábrica 500 operários, na maioria italianos e espanhóis. Impressão desagradável causa ao visitante o excessivo número de menores em trabalho. Como deu para perceber através da leitura desse documento, entre o operariado paulista havia um predomínio de estrangeiros, a jornada de trabalho era longa e havia também a utilização de trabalho infantil. A presença dos imigrantes na formação da classe operária paulista foi marcante. São esses imigrantes que começam a divulgar entre os operários os ideais do socialismo e do anarquismo. O objetivo é transformar radicalmente a sociedade pela via revolucionária. Dessas duas correntes, é o anarquismo que acaba se sobressaindo e se transformando na principal corrente política de base operária. Ah, então era assim que andavam os anarquistas, com uma bomba na mão prontos para explodir tudo. Não, Gil. Isso aqui é uma caricatura. Agora, dá bem a imagem que a grande imprensa da época tinha dos anarquistas, a de terroristas estrangeiros. Mas por que que justo o movimento anarquista, que pregava a supressão do Estado e todo qualquer tipo de repressão, caiu no gosto dos trabalhadores? Ora, por quê? Nós não acabamos de ver aqui que naquela época as condições de trabalho eram muito duras, viu? Que até as crianças pegavam no batente. Por isso, tanto o governo quanto os patrões eram tidos como inimigos a serem perseguidos a todo custo. Os anarquistas não acreditavam em nada? Na verdade, eles não confiavam nas instituições liberais, viu? Políticos, partidos, parlamentos, até contra a existência de um partido operário eles eram. E ninguém dizia nada? Não, as lideranças anarquistas eram muito perseguidas. Chegaram até a criar algumas leis que permitiam expulsar as lideranças estrangeiras. Tudo para enfraquecer os anarquistas, entende? Mas o anarquismo não pode ser reduzido a um simples movimento que ia contra tudo e contra todos. A educação do trabalhador, por exemplo, para os anarquistas era uma preocupação básica. Para eles, segundo a historiadora Ângela Gomes, a luta só se faria, e principalmente a nova sociedade só se implantaria, se houvesse uma transformação profunda num homem trabalhador. O que o projeto anarquista almejava era uma revolução social e não apenas uma revolução política. Daí o privilégio da educação ser entendida como ampla formação cultural. O fato de terem sido os anarquistas, os principais pioneiros em atividades como teatro, educação musical, práticas de leitura, criação de escolas e de universidades populares, não é casual. E por esta razão, não é casual também que velhos militantes operários, anarquistas ou não, considerem até hoje que foi educando que os libertários mais contribuíram para a constituição da identidade da classe trabalhadora. Bom, como se está vendo, o movimento anarquista acabou se transformando na principal corrente política entre os operários de São Paulo. Agora, no Rio de Janeiro, as coisas foram um pouco diferentes. Na então capital do país, havia uma maior diversidade entre as correntes que disputavam o controle do movimento operário. As dificuldades enfrentadas pelo movimento sindical também não eram poucas. Externamente, havia a repressão do governo e dos patrões. E internamente, a disputa para ver que corrente controlaria o movimento. Agora, e os resultados disso tudo? Quando é que vão surgir? Década de 1910. É no decorrer da década de 1910 que os movimentos sindicais paulista e carioca conseguem obter maior apoio entre os trabalhadores. Esse apoio é conseguido principalmente depois que os anarquistas divulgam um conjunto de ideias que procuram reforçar a imagem positiva do trabalhador. Mostrando este trabalhador como um homem honesto, mas explorado economicamente e socialmente. O que os anarquistas querem nesse momento é combater a imagem difundida pelo governo e pela imprensa que mostra o trabalhador brasileiro como vítima da ação de baderneiros e terroristas. Os anarquistas e o movimento sindical como um todo ganham de fato apoio dos trabalhadores e conseguem liderar várias greves entre os anos de 1917 e 1920. Mas não é só no Brasil que o movimento sindical ganha força no fim da década de 1910. Em boa parte da Europa o fenômeno também ocorre. E a ascensão do movimento sindical em várias partes do mundo ocorre principalmente por causa da Revolução Russa de 1917 que implantou o regime socialista naquele país europeu. A vitória dos socialistas na Rússia repercute também por todo o mundo e inclusive no Brasil onde é criado em 1922 o Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil, o PCB, ganha muitos simpatizantes e em pouco tempo começa a disputar, principalmente com os anarquistas, o controle do movimento sindical. Independente dos grupos ocorrentes que disputavam o sindicalismo brasileiro o movimento operário como um todo foi crescendo e marcando a sua presença na cena política brasileira. O resultado disso foi a aprovação de algumas leis trabalhistas como a lei de férias e a limitação ao trabalho dos menores. Mas é claro que regulamentar e aplicar essas leis não foi nada fácil. O empresariado resistiu o quanto pôde. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje você viu como nasceu a indústria brasileira. Você ficou sabendo quem foram os primeiros industriais brasileiros e como eles montaram suas fábricas. E como era a vida de um operário naquela época. Por fim, você viu como surgiu o movimento sindical brasileiro. Como você pôde perceber nessa teleaula, o Brasil no começo do século, principalmente por causa da indústria, sofreu grandes transformações. Surgiu o empresário e o operário. O movimento sindical ganhou força. E a sociedade brasileira ficou mais complexa, mais diversificada. E ficou principalmente descontente com as elites.